Fala galera, beleza? Ó, Rodrigo gravando um vídeo aqui pro Airdrops QB, beleza? Dá uma olhada nesse ICX Staking Loteria que eu recebi, mano, é um sorteio aí que eles vão fazer pelo Twitter. Vamos lá pro que tá escrito, ó. Comemorando o Dia Mundial do Backup, aí ele fala um texto que cerca de 20% dos 20 coins estão perdidos, coisa de 20 bilhões de doletas tá perdido no mundo aí. Por que as pessoas não fazem backup das frases de segurança? Mas esse não é o foco aqui, tá? É só justificando por que eles estão fazendo esse tal sorteio, beleza? Então tá lá, ó. Com tudo isso dito, também queremos compartilhar com vocês a oportunidade especial que vem com este sorteio. Um sorteio do Twitter. Vamos escolher dois vencedores aleatoriamente e distribuir 10 ICX para cada vencedor, beleza? Para mais detalhes, clique abaixo. Então esse é o link do Twitter, beleza? Antes de voltar, antes de entrar nesse Airdrop, a gente vai terminar de ver aqui o que tá no e-mail, né? Vamos ver se tem alguma pegadinha. É do malandro. O sorteio da semana passada foi o ganhador tal, ele tá anunciando o ganhador. E essa semana estamos, estimamos que haverá cerca de 283 ICX para vencer. Olha, eles aumentaram até o prêmio pra galera aqui. Com uma contribuição especial do patrocinador de 200 ICX pela Stacking. Esse é esse cara aqui, eu não conheço esse cara não, tá? Obrigado pelo apoio e faça o backup da sua semente. Semente é a frase de 12 ou 24 palavras aí, tá? Então, vamos... Antes de clicar, vamos ver aqui, ó. Essa é a moeda aí, com ICX. Quanto que vale cada moeda? R$14,00, velho. R$14,00, tá? A promessa inicial é que eles iam pagar 10 moedas dela, R$150,00. Só que, pela lógica que a gente tá fazendo, vão ter só dois ganhadores. Eles vão distribuir 283, é isso? Eu não faço nem ideia, mas a gente pode tentar 283 dividido por 2. 141 moedas pra cada um, vezes R$14,00. Vamos deixar R$14,00, esquece as vírgulas. Olha lá, quase 2 conto. Então, vai ter gente aí que vai tá concorrendo a quase R$2,00. É isso, né? Pelo que eu entendi, eu acho que vocês também entenderam da mesma forma. Essa moeda tá disponível na Binance, já pra salvar a nossa vida, né? Pra transferir pra BRL. Ela tem outras, ó. Tem na Hobbit, tem na Kraken. A Kraken, acho que eu entrei uma vez na minha vida. Tem a Bitrex, tem a OKEx, a Crypto Exchange. A Crypto Exchange é aquela do airdrop dos 50 dólares, que você tem que colocar 50 dólares pra ganhar 50 dólares. Senão você não ganha. Sacanagem, né? Mas ela ainda tá ativa. Esse airdrop é constante, tá? Tem a CoinDX, tem outra, né? A Probit, a galera gosta muito da Probit aí. A CoinEx. Eu amo a Binance, véi. A Binance tá salvando a minha vida. Então, beleza. Vamos começar esse airdrop agora, ó. O que a gente vai fazer? Vou deixar o link na descrição também. Talvez eu até deixe todo o texto desse e-mail pra vocês. Só não vai rolar imagem aí. Tá? Mas vou deixar aí o texto pra vocês. Vamos ver aí o que que tem nele. Tá aqui, eu já até sigo os caras. Nem sabia que eu segui os caras. Tá carregando. E o que que ele faz aqui, ó? Vamos só... Curtir, é isso? Compartilhar. Vou retwittar. E agora vamos pra colinha. A gente clica no texto deles. E vamos ver o que tá se passando aqui, ó. Congratulation, os últimos ganhadores. Aqui, ó. A gente vai copiar esses caras aqui, ó. Que tá falando alguma coisa, ó. Certo? Vou pausar o vídeo só pra entrar na Binance. Pra pegar essa boneca. Essa boneca. Essa moeda. E... A partir daí, a gente vai terminar esse airdrop. Vamos lá. Então, retornando o vídeo aqui, mano. Vamos lá, ó. ICX. Vamos colocar ICX. Minimizar aqui. E ele já tá disponível pra mim aqui na Binance. Ó, ICX e Com. Eu vou clicar no botão depositar. Certo? E ele vai me dar a carteira dele, ó. Se liga. A carteira dele, possivelmente... É apartada a carteira dele. Achei que era da rede da ETH. Mas não é não. Então, a gente vai lá naquela colinha que a gente copiou. Posso até deixar na descrição pra vocês. Lembrando, quando airdrop é em inglês, faça em inglês. Se for chinês, faça em chinês, tá? Vou lá. Copiar esse cara aqui, ó. Vou voltar no Twitter deles. Eu vou fazer duas coisas. Primeiro, não errar, né? A segunda, que são as duas coisas agora. Eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo esse retwitter? Eu vou retwittar aqui embaixo com o Cote Retwitter. Tá? Vamos ver. Deixa eu rolar pra baixo. E eu vou fazer o comentário. Sempre que vocês retwittarem qualquer tipo de airdrop, não esquece de retwittar aqui também, ó. Ó. Nesse primeiro, aqui tá escrito um do, mas não é um do não, tá? É Twitter e Cote Retwitter. Que é retwittar comentário, alguma coisa assim, né? Então, ó. Vamos dar no replay agora. E a gente adiciona aqui também, ó. Ó. Pra aumentar nossas expectativas, tá? Beleza? Tá feito. Gente, antes de terminar o vídeo aqui, só vou mostrar pra vocês, ó. Lembra do vira-lata? Então, vira-lata tá na rodada aí. E o que que tem um negócio adicional aqui que eu coloquei na descrição do vídeo deles pra vocês, ó. Tem local de venda já. Que aparentemente, tá? Vocês tem que validar aí se tá de acordo pra vocês ou não. Tá valendo... Tá pagando mais do que a panquete. Então, vocês podem tá vendendo na Juswap aí. Ou, cadê a menina? A BSC Swap, beleza? Configuração mesmo padrão, ó. Tolerância de 8 e o Deadline de 1 minuto, tá? Tá explicando aqui como é que faz no vídeo essas duas configurações. Rede Binance, se você já tiver pra vender. Aqui é o contrato da moeda que você vai ter que adicionar lá. Igual mostra no vídeo pra vocês. Beleza? Tô vendendo, se vocês quiserem. Pra mim, qualquer coisa que der pra vender, eu tô vendendo ultimamente, hein. Tem sorteio aqui. E aqui, ó, tem descrição no Whats. Tem meu Whats na ajuda aí pra vocês. Caso vocês queiram alguma coisa aí, pode dar um toque, tá? Normalmente, todos os vídeos que eu posto, vai vir com essa bilhetagem aqui no final, ó. Essa bilhetagem não, né? Essas informações aqui no final, ó. E aí rola meu Whats aí, caso vocês precisem de ajuda, beleza? Chegou no fim do vídeo. E aquele abraço, gente. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.